Deus, eu já te vi na sarça ardente Deus, eu já te vi no vento Deus, eu já te vi na coluna de fogo Deus, também te vi na nuvem Mas hoje eu vim aqui pra dizer pra ti Não me deixe subir sem ver tua glória O teu povo até pecou E bezeco de ouro até fizeram Mas eu não saio daqui sem ver tua glória Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Filho, tu se posiciona Na fenda daquela rocha E que já, já eu vou passar E tu me vê Que gosta A minha face você não vai ver Sabe por quê? Se ver você tem que morrer Mas minha glória vai resplandecer Na tua face Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Escute Na tua saúde eu derramo glória Na tua casa eu derramo glória Na tua família eu derramo glória Recebe agora a minha glória Na pregação eu derramo glória No circo de oração eu derramo glória Nos meus omeiros eu derramo glória A minha casa está cheia de glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória A minha glória fez um machabim A minha glória fez um lugar A minha glória acompanhou meu corpo A minha glória fez eu fugir A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora A minha glória faz o chão ferver A minha glória faz o morto reviver A minha glória faz o inferno avalar Esse aqui foi para me apresentar Com glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória É só para quem precisa Recebe a minha glória Recebe a minha glória A minha glória A minha glória fez o mar se abrir A minha glória fez o muro cair A minha glória acompanhou meu corpo A minha glória tem leão fugir A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora A minha glória fez o chão ferver A minha glória faz o muro cair A minha glória faz o muro cair A minha glória faz o muro cair A minha glória faz o inferno avalar E quando eu chegar no céu O rosto do meu Deus eu quero ver E quando chegar e lá em Israel Eu quero abraçar o dono do céu E quando subir acima das nuvens O grande Deus irá me conduzir Até a mesa da chanta feia E lá no céu ele vai me servir E quando chegar no trono de Deus O mesmo Deus irá me julgar Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro ele vai me apresentar E deste lado aqui tu pode proceder E do lado de lá você pode jantar E na minha frente tu pode passear O céu é teu e você pode andar Lindo céu eu quero ir pra lá Lindo céu e lá eu vou chegar Lindo céu e lá eu vou cantar A santa é o Deus de Israel Santo, 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 santo No lindo coral todos nós iremos cantar Santo, santo, santo Imagina o coral todos nós iremos cantar Santo, 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 santo No lindo coral todos nós iremos cantar Santo, 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 santo No lindo coral todos nós iremos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O céu, nós vamos cantar Obrigado.